Fala meus amigos, Luiz Toledo, como vai? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês um pacotinho que o Jaimin entregou aqui para mim hoje. Especificamente um pacotinho vindo lá do Rio de Janeiro, da grande Cold Art Indústria. São alguns álbuns que eu adquiri, que eu estava já de olho há muito tempo, consegui pegar eles agora e vou mostrar para vocês o conteúdo, tá? Eu deixei aqui o pacotinho já aberto para facilitar e o vídeo não ficar grande. Como sempre, muito bem embalado, tá? Chega aqui muito bem conservado e recomendo demais. Bom, o primeiro álbum que eu vou mostrar é esse aqui, ó, da banda Apotic Spectre. É uma banda de funeral Doom Metal. O nome do álbum é o Vaneration. Isso aqui é uma excelente banda de funeral Doom Metal aqui do Brasil, tá? Indicado aí para bandas como Shape of Despair, Doom VS, Helllight. Então, é uma grande pedida. Excelente álbum. Eu vou ouvir direitinho, ele ainda está lacrado, tá? Esse slipcase. Se eu ouvir, vou fazer uma resenha aqui no canal mostrando, né, o conteúdo do álbum, falando um pouquinho sobre esse disco aqui. Beleza? Então, o primeiro Apotic Spectre, lançamento aí de 2021. Funeral do Metal. Grande banda. A próxima banda é uma One Man Band, lá da Espanha. Estou falando do projeto Elfor. Esse aqui é muito legal, né? Para quem gosta aí de um atmosférico Black Metal, né? Pegada aí de Summoning, pegada aí de Shy Light. Essa banda aqui vai cair bem na coleção. Muito boa banda. Também depois vou ouvir direitinho, fazer um unboxing aqui e falar um pouquinho desse álbum para vocês, tá? Então, o álbum é o Elfor Unholy Throne of Doom. Capa muito bonita. Slipcase também. Se não me engano, é Slipcase. Slipcase. Eu pensei que ele fosse digipec, mas é não. Slipcase. Então, Elfor Unholy Throne of Doom. One Man Band, lá da Espanha. Projeto de atmosférico Black Metal. Muito legal. Tem a discografia deles no Spotify. E zapiando lá no site da Cold Art Indústria. Achei esse disco aqui e falei, pô, eu tenho que pegar isso. Tem mais um lá, mas aí pintou outras coisas que eu vi lá e não peguei o outro. Mas em breve eu vou pegar. Porque esse aqui é muito legal, tá? Elfor Unholy Throne of Doom. Próximo álbum é o último EP lançado aí pelo Mayhem. É o Atavistic Black Disorder. Esse aqui é o EP com quatro sobras de estúdio, né? Do álbum Demone. Da Daimon, né? Deixa eu até mostrar esse disco aqui. Então, são as sobras de estúdio desse álbum aqui, o Daimon. E com essas quatro músicas, né? Que sobraram. Eles lançaram esse EP aqui com mais três covers. São covers de banda punk. Ficou muito legal isso aqui. Também depois eu vou fazer um unboxing. Vou resenhar o álbum. Né? Que esse aqui vale muito a pena. Mayhem, ao lado aí do Darktron, é uma das bandas de Black Metal da Noruega que eu mais gosto. E é uma banda aí que eu faço questão de... Sempre que eu tenho oportunidade de adquirir material deles. Né? Então é o Mayhem, Atavistic Black Disorder. As três covers aqui, tem o vocal do Maníac e do Messiah também. Né? Que são os antigos vocalistas aí da banda. Muito legal. Depois eu vou abrir, vou ouvir direitinho, resenhar aqui e mostrar o álbum aqui no canal. Beleza? Bom, agora pra fechar aí com chave de ouro, duas pérolas, né? Lançadas aqui pela Cold Art Industrie. Dois relançamentos, né? Esse aqui é o Cannibal Corpse. O Violet. Esse álbum aqui lançado em 1996. É o primeiro álbum aí que conta com o vocalista Jorge, né? Que entrou aí na vaga do Chris Barnes, que é o vocalista original. Então o Corpse Grinder, ele saiu do Monstrosity. Depois de lançar aí dois Descassos, né? Que é o Imperial Doom e o Millennium. Inclusive, deixa aí a dica pros selos aqui no Brasil, né? Havendo possibilidade, tentem relançar esses dois discos, né? Do Monstrosity. Não só toda a discografia, mas esses dois primeiros álbuns aí com o Corpse Grinder no vocal. Que é muito legal, né? E esse aqui foi o primeiro álbum, né? Lançado em 1996. Onde todo mundo ficou aí de cara porque o Cannibal já era uma banda brutal, né? E com o Corpse Grinder no vocal, ela ficou, conseguiu ficar mais brutal ainda. Então essa aqui é a edição de relançamento. Com a união aí dos selos Rock Brigade Records, Metal Blade, é sob licença da Metal Blade, quer dizer. A Voice Music e a Code Art Industry, tá? Então, Sleep Case muito bonitão. Tá lacradinho. Depois também eu vou fazer o unboxing e mostrar como que ficou essa edição aqui no canal. Beleza? Muito legal. Esse disco aqui eu tinha a primeira versão dele, lançada em 96. Aí, né? A gente faz as cagadas da vida. Fiquei apertado, precisei de grana. Tive que vender alguns álbuns. E esse aqui do Cannibal tava no meio, né? Então tô feliz demais que tô recuperando esse disco aqui. Muito legal mesmo. Bom, pra fechar aí o pacotinho do Jaimin entregue hoje. Esse grande relançamento aqui no Brasil. Essa bandaça aqui. Reids. Again Shall Be. Eu tinha esse aqui em cassete. Eu e meus amigos, a gente se reunia aí todos os domingos, né? Na casa. Cada domingo na casa de um. E naquela época, né? Um comprava o disco e gravava o cassete pra todo mundo. Então, era muito difícil aparecer disco novo. E não sei como, na época, né? Lá pra meados de 95, 96, apareceu uma fita cassete desse disco aqui. E cada amigo, um foi copiando pro outro. Eu cheguei a pegar uma cópia. Eu tinha ela até pouco tempo atrás. Então, tô feliz demais de estar pegando esse disco aqui. Ele foi lançado em 1994. Again Shall Be. Esse aqui é um black metal, né? Com grandes influências de viking metal. Essa excelente banda. Essa edição aqui, ela foi lançada aí também pela Cold Art Industri. Que só faz a alegria de nós colecionadores. E ela vem com três bônus. O álbum tem dez músicas. E vem com mais três bônus. Nesse relançamento. Edição Slip Case. Depois vou ouvir esse disco aqui também. Com muito carinho. Fazer aí a resenha e mostrar como que ficou esse grande relançamento aqui da Cold Art Industri. Pra esse descasso aqui do Rades. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi o Jaiminho nosso de cada dia. Fazendo aí a alegria dos nossos colecionadores. Então, esse aqui foram os álbuns que eu peguei. Rades. Lançamento Cold Art Industri. Canibal Corpse. Também lançamento Cold Art Industri. Rock Brigade Records. E Voice Music. Mayhem. Atavistic. Black Disorder. Esse aqui lançamento. Voice Music. Rock Brigade. E Chaninho Discos. Sob licença da Centrimidia. Elphor. Unholy Throne of Doom. One Man Band. Lá da Espanha. Black Metal. Atmosférico. Do caralho. E Apótica Espectri. Apótica Espectri. Funeral do Meta aqui do Brasil. Beleza? Todos esses álbuns eu peguei com o grande Douglas Barão. Lá da Cold Art Industri. Né? É um selo que eu não canso de recomendar aqui pra todo mundo. Né? Então, é só entrar no site. Escolher o de skin. Vem super bem embalado. Com uma atenção especial. Né? Puto. Puta selo que tem feito de tudo aqui pelo nosso Underground. Então, eu recomendo demais. Chega bem embalado. Só disco de qualidade. Só material de primeira linha. Beleza? Isso aí, galera. Isso aí foi o vídeo só pra mostrar o Jaiminho de hoje. Em breve eu vou mostrar cada álbum aqui separadamente. Beleza? Aquele abraço. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Tchau.